Bom dia. Bom dia. Aqui é a farmácia de manipulação data folha? Sim, isso mesmo, manipulação data folha. Então, eu preciso que vocês manipulem o resultado pra mim. Tá com a prescrição aí? Sim, tá aqui ó. Deixa eu dar uma olhada aqui então. Aham. Tá. Essa composição não tá mais sendo permitida pelo CRM. Conselho Regional de Medicina? Não, não, de manipulação mesmo. O problema é que vocês estão pedindo aqui um percentual muito alto de uma toxina com alto índice de rejeição. Deixa eu ver então. Aqui ó. 35% de Luizinaxido de Corruptina. Isso na primeira dose. Pro segundo turno, quer dizer, pra segunda dose, tá sendo solicitado pra aumentar ainda pra 45%. Cara, isso aí é completamente inviável, tá? Essa toxina, ela tá com uma rejeição de quase 60%. A gente, infelizmente, não pode se responsabilizar por uma manipulação desse nível. A gente até manipula, mas tem limite também. Quanto custaria? Não, não se trata de valores, amigo. É uma manipulação altamente perigosa. Pode levar à morte de milhares de pessoas. Além disso, olha só. Tem outras toxinas aqui, ó. Coronelato de Cirogomida e Memamerdol de Geralquimina. As duas são toxinas praticamente inofensivas nessa composição, né? Mas como já tem os 35% de Luizinaxido de Corruptina, fica perigoso. Tá, mas o resto tá bom? Cara, olha, tem aqui ainda 8% de Globostol de Hulk Lucianídrico, tá? Isso aqui é placebo. Tem um monte de gente que acha que ajuda em alguma coisa, mas não ajuda em nada, nada, nada. E além disso é caro. Ó, também tem outro problema aqui. Vocês utilizaram um componente vencido já. Aqui, ó. 11% de Obitusina de Silvamarinol. Esse componente já perdeu o princípio ativo dele há uns 4 anos atrás, tá? Hoje em dia ele não serve mais pra nada. Na verdade, ele só dá enjoo e ânsia de vômito, né? Isso porque é um componente gelatinoso e inconsistente, né? Ai, meu Deus. O que teria que ser feito, então? Olha, pra ficar mais realista, a gente teria que aumentar bastante a concentração desse antídoto aqui, ó, que vocês pediram pra deixar só com 16%. Só que hoje em dia já tá todo mundo usando ele, é tiro e queda. Ele é meio amargo, mas resolve, né? Qual? O nodestrato de Bolsometol. Não, 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 não. Deus me livre, cara. Esse aí nós queremos diminuir ainda mais. Impossível, cara. Tira ele da receita. Tira fora. Impossível. Não, não dá mais pra diminuir a concentração do Bolsometol, senão a manipulação perde toda a credibilidade. Na verdade, assim como tá, já tá completamente sem credibilidade. Não, cara, não adianta. Tem que ficar do jeito que tá aí. Impossível. Peraí, peraí, peraí. Tá, ó, eu vou fazer essa manipulação, mas eu já vou avisando, tá? Manipulação desse nível, a cápsula vai ficar enorme, o polvo não vai engolir. Tá, ó, eu vou fazer essa manipulação, mas eu vou fazer essa manipulação, mas eu vou